Ah, Espírito Santo, são 18 horas, muitas batalhas acontecem nesse momento, mas o Senhor é o Deus que vence as batalhas travadas, o Senhor é o maior guerreiro de toda a história, o general de guerra, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, vence as guerras essa noite, Pai, peleja por nós, essa batalha não é nossa, essa batalha é tua, então levanta-te, Senhor do teu trono, e pleteia as nossas guerras, destrói as forças dos homens maus, destrói as forças do maligno, segura em nossas mãos, nos coloca de pé, nos fortalece, nos dá tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Legenda Adriana Zanotto